Aniversário no Bonanza é super! É super porque há 35 anos você tem mais economia e mais qualidade. É super porque no Bonanza é mais barato. Café pilão 250 gramas, 2,39. Creme Cracker Vitarela, 1,45. Macarrão Pilar, 1,5. Arroz parbolizado Rampinelli, 1,45. Festa de aniversário do Bonanza. Tem preço baixo e tem mais economia. Porque no Bonanza é mais barato. Festa de aniversário do Bonanza.